Fala galera, tudo bem? Aqui é o Daniel, analista de investimentos da Capitaliso e vamos falar novamente hoje sobre os dados econômicos divulgados na semana, mais precisamente dados sobre a produção industrial e também sobre o IPCA que foi divulgado nesta sexta-feira. Antes de mais nada gostaríamos de pedir para quem gostar desse vídeo dar um like, se inscrever em nosso canal e se possível compartilhar com os amigos. E como de costume nós vamos disponibilizar aqui na descrição do vídeo um relatório que nós fizemos essa semana sobre uma análise do setor elétrico. Nós temos dentro desse relatório uma análise da demanda, tanto da demanda da indústria como da demanda residencial, que mostra aí um reflexo da maior confiança de empresários sobre a confiança das famílias de uma forma geral até pelo quadro do mercado de trabalho. Então o consumo da indústria ele vem crescendo no acumulado de 12 meses, já faz algum tempo e em relação ao consumo residencial então nós temos aí uma variação forte mês a mês. Nós vamos deixar aqui na descrição esse relatório que inclusive tem uma análise em relação também a investimentos futuros e uma análise sucinta ali sobre os investimentos da Coppel, que é uma de nossas recomendações, que na verdade é mais voltada para a distribuição de proventos e também tem em uma das carteiras para aproveitar de forma especulativa aí alguma oportunidade sobre esse cenário que se avizinha aí sobre a questão de privatizações, tá? Então a gente vai deixar aqui na descrição esse relatório aí para quem quiser só lá preencher seus dados ali com nome, e-mail e telefone, então terá acesso a esse relatório de forma gratuita, tá? Então como de costume nós vamos aqui compartilhar a tela sobre os dados econômicos, aí uns slides sobre a questão da produção industrial primeiramente, né? A produção industrial foi afetada aí, né? Na passagem de de abril para maio, né? Muito afetada aí pela greve dos caminhoneiros, né? Por falta de abastecimento, tanto na questão de insumos, também a indústria acabou obviamente não escoando seus estoques, então obviamente quando você tem um excesso de estoques você pode produzir por causa disso também, além disso muitos funcionários não tiveram como chegar até as plantas industriais para trabalhar. Então uma série de fatores aí acabou influenciando o desenvolvimento da indústria no mês de maio e também teremos obviamente efeitos nos dados de junho, afinal toda essa questão da paralisação ela não é restabelecida, ela não volta à normalidade de um dia para o outro, vários setores demoram a retomar suas atividades, são indústrias gigantescas e elas demoram até normalizar suas atividades. Mas voltando então para os dados do mês de maio, né? Nós tivemos aqui uma queda forte de 10,9% na passagem de abril para maio, a projeção da Capitalismo era acima disso, inclusive vários, várias consultorias aí projetavam até acima de 15% a queda, era um, era meio incerto esse efeito da greve, né? Não sabia ao certo qual seria, então a queda veio abaixo aí do projetado, mas é importante ressaltar que é uma das maiores, para ser mais exato, é a segunda maior queda na passagem mensal da história, só perdendo então para dezembro de 2008, quando caiu 11,2% da história, que é desde o início, quando começou a ser feito esse estudo lá em 2002, então é a segunda maior só perdendo para dezembro de 2008, foi uma época lá afetada pela crise internacional. Então nós temos uma queda de 10,9%, como nós podemos ver no gráfico, vinha com uma variação pequena, né? A maior parte dos meses ali com crescimento, né? Com evolução, a maior queda tinha sido ali 2,5% em março do ano passado, ainda numa época difícil, agora já num período de recuperação, a maior queda tinha sido de 2,2% em janeiro de 2018, vinha com uma leve recuperação, passamos por um crescimento de 0,8% em abril e agora em maio, então, com uma queda forte de 10,9%. Na passagem anual, também temos aí uma queda de 6,6%, encerrando aí uma série de 12 meses nessa base de comparação de evolução. A projeção de queda era bem acima disso, né? Então, dentro do possível aí tivemos um quadro mais positivo do que o esperado. Então, analisando aqui os segmentos, né? As atividades, nós tivemos uma forte retração em bens duráveis, com uma queda de 27,4% na produção, com destaque aí para automóveis, que é uma indústria que vinha desempenhando aí um dos melhores papéis dentro do segmento, com uma queda forte, até porque muitas indústrias aí, muitas fábricas de automóveis ficaram simplesmente paradas, com uma queda, então, de uma forma geral e próxima de 30%. Tivemos também recuo em bens intermediários, com uma queda de 5,2%, sendo aí o segmento menos afetado, e também uma forte queda em bens de capital, com uma queda de 18,3%, tá? Então, obviamente, todo esse quadro, ele vem com um grande impacto da greve dos caminhoneiros, como eu falei, tem a questão do desabastecimento, a questão dos empregados que não chegaram para trabalhar, e também o acúmulo de estoques, que, obviamente, no momento que você tem excesso de estoques, você para de produzir, e foi o que aconteceu. O que nós temos agora para o mês de junho, assim como era incerto esse efeito para o mês de maio, nós também temos um efeito incerto no mês de junho, como eu falei, a indústria, ela demora para normalizar suas atividades, e também teremos, então, impacto para o mês de junho. Então, o que nós temos agora para os próximos meses é um aumento da desconfiança, né, por parte dos empresários, que, obviamente, a confiança é maior do que dos consumidores, mas tem agora uma questão da queda da confiança dos empresários, o que acarreta incertezas quanto a investimentos, já vínhamos aí no quadro de incertezas por causa do quadro eleitoral, que ainda é indefinido, então, agora, com esses dados novos, nós temos, então, um aumento da desconfiança, e que esses efeitos em relação aos investimentos ainda são incertos também, então, nós temos aí um cenário mais incerto do que era antes de maio, tá? Então, de uma forma geral, em relação à produção industrial, é isso, tá? Esse aqui são os dados mais importantes aí, divulgados pelo IBGE, e aqui eu também eu trouxe alguns gráficos para mostrar na base anual, tá? Como a gente pode observar, dos 26, das 26 atividades analisadas, apenas duas apresentaram variação positiva, que são COC, produtos derivados do petróleo biocombustível e indústrias extrativas, então, são dois segmentos aí que não dependem muito de insumos, né? Então, elas continuaram suas atividades, não naturalmente, mas de forma mais linear do que o resto todo aqui, que foi muito afetado pela, principalmente pela falta de insumos, tá? Então, a gente pode observar no gráfico aqui ao lado que realmente todas as atividades aqui apresentaram queda na produção, aqui já na base anual também, tá? Já de uma forma mais consolidada, com uma queda ali de 0,6%, então, na base anual, considerando a indústria de uma forma geral. Aqui, considerando uma base fixa, né? Como a gente pode ver ali, em janeiro de 2012 é considerado o 100%, né? Então, a partir dessa produção de 2012, nós temos, então, uma comparação. Como a gente pode ver, entramos aí em declínio, né? No final de 2013, acelerando essa queda aí, mais ali para o final de 2014 e início de 2015, atingindo o vale, então, em outubro de 2016. Aí, a partir dali, então, a indústria apresentou uma recuperação, uma recuperação contínua, óbvio que não é uma recuperação extremamente linear, ela tem alguma variação, mas apresentando, então, a maior variação negativa agora no mês de maio, como a gente pode ver bem no cantinho ali do gráfico. Acho que dá para, através desse gráfico, dá para ver o quadro de uma forma geral, né? Tanto o início da crise até atingir o menor nível de produção, a retomada e agora essa variação que é uma variação anormal e pontual, né? Não acreditamos que, obviamente, se tiver um outro evento como esse, realmente vai afetar também, mas não acreditamos que a indústria será afetada de uma forma geral e, para o médio e longo prazo, acreditamos na recuperação da indústria. Obviamente que, para os próximos meses, nós ainda temos a questão das eleições, né? Que gera aí incertezas e temos também a questão da desconfiança dos empresários quanto a investimentos, mas acreditamos na retomada da indústria aí para o médio e longo prazo, tá? Então, já entrando no índice de preço aqui, no IPCA, do IBGE, nós tivemos também, então, outros dados aqui sendo afetados também pela greve de cabaneiros, até pela questão do desabastecimento e também temos outras influências aí dentro do IPCA, que no caso aqui é a bandeira vermelha 2, patamar 2, dentro da questão da energia elétrica, que influenciou bastante aí no IPCA, né? Tem uma grande contribuição. O IPCA, então, ele deu uma acelerada agora, tá? Ele veio ali em maio com uma inflação de 0,4%, passando, então, agora para 1,26%, então, é um crescimento considerável. Então, temos, então, uma aceleração agora no acumulado de 12 meses, nós vimos aí abaixo de 3%, como o IPCA 15 já havia nos mostrado, a gente já tinha passado, então, de 3%, que é o piso da meta, no IPCA 15 e agora o IPCA oficial veio e mostrou realmente que nós passamos e muito do piso chegando próximo à meta do Banco Central, aí que gira em torno de 4,5%. Hoje nós temos 4,39% em 12 meses, então, bem acima do que era apresentado em maio, tá? Os destaques aqui da variação, como a gente pode ver até nesse gráfico do lado, obviamente a alimentação, né? Que gira em torno de 25% do consumo das famílias aí, com uma forte contribuição aí, com uma inflação aí de 2,03%, né, considerando alimentação e bebidas, com uma contribuição, um impacto dentro daquele 1,26% de meio ponto percentual, né, o que é considerável dentro de 1,26%, 0,5%, então, vem de alimentação e bebidas, principalmente alimentos consumidos em casa, como batata, frango, carne, leite, né, esses alimentos aí, por falta de abastecimento, obviamente, essa questão da oferta e demanda, obviamente, o preço dos produtos acabou subindo. Esse realmente é, esse é o principal impacto, né, como a gente pode ver, bem no cantinho ali, o impacto em ponto percentual em junho, com meio ponto percentual, e o outro é a questão da habitação, que também contribuiu com 0,4 ponto percentual, então, esses dois sendo os maiores impactos, né, e também tem a questão de transportes, que a gente vai falar aqui, que são os, por causa dos combustíveis, também teve um impacto forte, mas, realmente, a alimentação e habitação sendo, tendo a maior contribuição dentro do IPCA, como eu falei, alimentos consumidos em casa, com uma variação de 3,9%, e habitação 2,48, com uma forte elevação aí em energia elétrica, até pela questão da bandeira vermelha patamar 2, e, então, a energia elétrica subindo quase 8% no mês aí, e fazendo, então, a questão aí, dentro do índice de habitação, passar de 0,83 para 2,48% no mês, e uma contribuição próxima de 0,4%. Essa questão da energia elétrica tem uma contribuição já de 0,3 ponto percentual na inflação, então, sendo o principal destaque dentro de habitação. Em transportes, obviamente, tivemos inflação ali de 1,58, obviamente, por causa de combustíveis, né, nós tivemos elevação de 5% na gasolina e de 4,4% no álcool, e, óbvio, pelo reajuste de preços aí, feito pelo governo, nós tivemos uma queda no diesel de 5,66%, mas isso não impactou aí, não compensou a elevação dos combustíveis de uma forma geral, então, influenciando em 4,48%, fazendo transportes, então, como eu mencionei, contribuir quase ali 0,3 ponto percentual do 1,26% de IPCA de junho. Saúde e cuidados pessoais, sem grande relevância, desacelerou frente a maio, né, como a gente pode observar aqui no gráfico, passou de 0,57, né, ele veio apresentando uma aceleração nos meses iniciais aí, então, passou agora de 0,57 para 0,37, então, dentro de alguns pontos negativos, nós temos um ponto positivo dentro da inflação. Aqui mostrando o acumulado de 12 meses, né, como a gente pode ver, a gente vinha desde junho lá, quando passou a 3% ali, desde junho de 2017, ficamos sempre abaixo de 3%, que é o piso da meta da inflação, passando agora pela primeira vez acima de 3%, passando bastante, né, chegando a 4,39, sendo, então, a maior inflação para 12 meses desde março de 2017. Então, o quadro geral em relação ao IPCA é esse, né, mostrando que caiu bastante ali, até pela questão da crise, né, da queda do consumo aí, até inclusive acreditamos que a inflação não vai ficar aí próximo de 4,4%, a gente vai falar isso no próximo quadro aí, até pela questão da desconfiança dos consumidores e pela questão do mercado de trabalho, aí da crise, de uma forma geral, né, e a retomada da economia ainda gradual, acreditamos que a inflação ainda deu um repique aí para baixo, né, e fique próximo de 4, entre 4, 3,5% e 4%, é o que nós acreditamos. Até como nós podemos mostrar aqui, fechamos um pouco mais, óbvio, essa faixa do IPCA ali, a gente fez um reajuste da última divulgação aí, ficando aí mais precisamente então entre 3,8% e 4%. Podendo até ficar um pouco abaixo desse 3,8%, poderia dar uma ajustada, ainda é meio incerto em relação ao IPCA, taxa de câmbio entre 13,60% e 13,70%, a meta da taxa SELIC a gente não alterou, né, o mercado espera que o ano feche com 6,5%, ainda acreditamos que possa chegar a 6,75% até o final do ano, PIB, realizamos então um reajuste forte aqui, para ficar em torno de 1,5% e 1,7%, produção industrial entre 2,7% e 3%, tá certo? Então, de uma forma geral em relação aos dados econômicos, é isso, lembrando que a gente vai deixar aqui na descrição disponível aquele relatório sobre análise do setor de energia elétrica, então qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato conosco através dos comentários desse vídeo e de uma forma geral, é isso, obrigado e até o próximo vídeo.